Este ano o comércio está otimista e aposta no crescimento das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Antes mesmo das prévias carnavalescas começarem, o comércio da capital paraibana já estava todo no clima, preparado para atender os foliões. Essa professora garantiu todos os adereços para a folia. O carnaval é a melhor festa do ano, tem que comprar, se vestir, usar os adereços. A expectativa do gerente desta loja é superar as vendas do ano passado. Nessa época a gente já contratou o pessoal bem cedo, teve um contrato aí, uma faixa de uns três, que já eram ex-funcionários, aí voltaram, a gente contratou o pessoal já experiente, uns três ou quatro que entraram. E até o momento, a Fé Comércio já tem uma resposta positiva das vendas em relação ao ano passado. Esse ano nós deveremos ter em torno de 3,5% de crescimento das vendas em relação ao ano passado. E uma das coisas que a gente tem verificado é o crescimento da confiança do empresariado nesse ano de 2019. O presidente elenca os artigos que mais venderam na capital. A área de alimentos e bebidas nos supermercados cresce sensivelmente. E também as lojas que revendem produtos do carnaval, os produtos carnavalescos.